Tem que escolher um jogo E aí galera Aqui fala o Caio Junto com o Louca A gente tá mostrando aqui O Let's Play Só que a gente vai jogar 5 jogos É E eu acho que eu já escolhi E o City Bike A gente vai jogar 5 jogos Por que eu caí? Rampa 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 Ups Já sei o que eu vou fazer Ah é Eu tô sem velocidade Quando eu puder eu faço aquilo que eu quero fazer Ih, já foi Ah Primeira coisa já foi Quero uma rampa bem grande Pra fazer o que eu quero Ah Esqueço disso Listo, tô perto Da hora Da hora Opa Vamos lá Ah, queria dar um giro, sei lá Podia ser, né Caio É, não dá Deixa eu falar Tá Finis Pronto E Próximo jogo Pausou? Tu não quer ver os resultados? Ah Mas vamos ver o próximo jogo mesmo Hum, qual vai ser o próximo jogo? Hum, não Vamos bem bem Já sei Ah, já sei É 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 Eu acho que eu tava muito, mas muito rápido, calma aí, vou tentar pegar aquela velocidade de volta, mexe, 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 vai, 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 um, 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 um vai 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 É um coração, eu acho que é um coração. É um coração, ah não, não é um coração não, eu aí, ah não, entendi o que eu fiz errado. Ah é um sorriso, é um sorrisão, peraí, me diz que isso não é um sorrisão, é um sorrisão. Então, sorrisão, vamos lá com o nosso sorrisão. Não, é meio estranho jogar esse jogo porque ele tem um ganchinho, sei lá, que ele, sei lá. Mas é um sorriso, é um sorriso. Tá, já sabemos disso. Morri. Galera, aqui estão os gogos, todos arrumadinhos, bonitinhos. Agora map. Dá pra pular nessa troca? Dá. Ah não, não, não dá. Tem que ir na cordinha. Tem que pegar todos os itens. Eu? Eu peguei ele. Não, 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 não. Ó, tá fechado. Legal, né? Tá. Tá, já sei como se joga. Não, 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 não. Como se tem que ir? Tá, tá. Opa, não, não, não. Nessa parte do começo não tem saída, só se não dá logo. E aí, eu adoro. Falta a Monalisa e aquele Aí completou Não dá Luka, quando fica vermelho Depois que fica vermelho A cordinha sabe o que acontece Ela se rompe Tipo, quebra tudo É, aí some Ah, isso era ruim, né Então significa que se eu tentar pular nela de volta Pronto, acabou Agora o próximo jogo Circus Coitado do leão Não, deixa eu ver o que está tentando fazer Agora tá bom Obrigado Agora é o último jogo Agora é o Pac-Land Ó, o Pac-Mezinho bonitinho Ó, o Pac-Mezinho bonitinho Ó, o Pac-Mezinho bonitinho Ú, o Pac-Mezinho bonitinho Ó, o Pac-Mezinho bonitinho Break time Tô correndo Olha, andando Correndo, correndo Tô correndo Eu morri? Tô assim Eu falei Galera, se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E fui